Música Tinantina banjira tamalorongida fulang novembro, igreja católica e o mundo toma que celebra lorong santo no santa. A celebração na época do século IV, a Antioquia banjira comemorar o martir santo Sira e o domingo da Hulu, que foi em Tama Balorong Pentecosta. A festa de calendário cristão é a lembra ricas no fomem nazem para os martires, que é a tênica latina na história do mori santo, que o santo no santa Sira é a canonização, que é a canonização, que é a canonização. E a Tinantina atosualo toluno lorongida fulang novembro, depois de Cristo, Papa Gregório da Hath decide a to dedica lorongida fulang novembro, que é marroto neberretam mori santo. Neberrus igreja católica, se dá o calo processo da beatificação, que é a canonização no dar santo no santa. Tambanei a Timor-Leste, a nesta nação nebenicida da Uncira maior católica, o porcento, se anulorescim, considera lorongida fulang novembro, a nesta lorongida importante é tebes. Tambanei o governo Timor-Leste considera a nesta lorong feriado nacional. Dia um, conabá, celebração santo-santa Sirenia. Sernebema, que é tanona, goza, vida e lalehan, amutuco santo-santa Sira, homaromat. Ida neita celebra, iha dia... Pum. Iha igreja, iha separação. Ida, sernebema, goza, vida, nakonu, amutuco homaromat santo-sira, ne, santo-santa Sira. Ida, sernebema, 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 goza, vida e lalehan. Sernebema, o, ita, ita, dehan, hane, sernebema, tete, ona. Nomo, sitenbema, que se moris, ya, mundu. Iha igreja, niha, tolune. Si igreja, lalehan, nenia. Igreja, sernebema, 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 goza, moris, lalehan. Sernebema, iha, sire, ia, prugatoriu. Iha, sirenebema, ia, salas, iha, sedagat, tembida, nakonu, no mos igreja, peregrina. Serane, sernebema, say, lau, helau, mundu, ne, tomo mentu, ideta, maus, iha, lalehan. Iha, ralasau. Tambane, ideta santu, tiona, ideta selu, sedauk santu, ideta selux, sei, lau, dadau, iha, mundu, makita, sirenebema. Nene, ita, layha, separação. Não, 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 não. se ia celebrar São Loro Matevian Cafinado. Depois, o dia 2 de novembro. Depois, o dia 1 de novembro, a Igreja Católica, que fez a celebrar São Loro Matevian, já foi em Mísera e Mata, Saran e Sira se vai visitar a Te, onde reza, não foi honra, e se o seu nulíling não carrega o dia 1 de novembro. O dia 1 de novembro, 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 o dia 11 de novembro, o dia 1 de novembro, o dia 1. o dia 1 dris quer fazer praticar a viagem e longe. Quando as 8 сами fostas, o dia 1 que já entrando, e a parte do outro estraga o ambiente. Quando há um amor, isso significa o valor, o respeito para o marroma e respeito a nós para o padre e a família que nos ajudam a ir ao marroma. O que é o amor? O Santo Santo é, e a igreja barra que nos ajudam para testemunhar de vida, de atratar para a família, Amorulic, Mãadre. Agora, nós temos que fazer o processo do Vaticano e o Adiarei. Depois de nós, nós nos conhecemos e nos igreja nos conhecemos. Agora, nós nos conhecemos o processo do Diocese. Nós nos conhecemos com os Bautão, e nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos com o resto da Bautão. O resto da rede, nós nos conhecemos, A igreja declara a catequidão é santo. 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 A igreja declara a catequidão é santo.